Eu Andava Sozinho Mas apareceu no meu caminho um amigo verdadeiro E ele estendeu as mãos para me socorrer E ele estendeu as mãos para me socorrer Foi ele que me deu a paz com seu amor A mão verdadeira só ele provou Jesus fonte de água viva Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Amigo verdadeiro, nele eu posso confiar E nas horas difíceis, vem socorrer Foi ele que me deu a paz com seu amor A mão verdadeira só ele provou Jesus fonte de água viva Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Amigo verdadeiro, nele eu posso confiar E nas horas difíceis, vem socorrer Eu Andava Sozinho E o perdido não mudava a garra Não tinha paz nem amigo para me socorrer Mas apareceu no meu caminho um amigo verdadeiro E me estendeu as mãos para me socorrer E me estendeu as mãos para me socorrer Foi ele que me deu a paz com seu amor A mão verdadeira só ele provou Jesus fonte de água viva Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Amigo verdadeiro, nele eu posso confiar E nas horas difíceis, vem socorrer Foi ele que me deu a paz com seu amor A mão verdadeira só ele provou Jesus fonte de água viva Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Amigo verdadeiro, nele eu posso confiar E nas horas difíceis, vem socorrer Amigo fordi não se sentiria Hoje a dia часовim jakia Hoje o dia Tudove Putra orda 처럼 Tudove O Tudove É